E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós, nesse estudo valioso da obra Agenda Cristã, e estamos falando de lucros. Ontem falamos de crianças, sobre o valor que é bem relativo, bem relativo mesmo, sobre o que é ganhar, o que é perder, o que vale a alegria e a questão até do autoconhecimento nosso que é pequeno. Então, muitas vezes, nós nos julgamos melhores porque não fazemos isto ou aquilo, mas será que a gente não faz pela virtude conquistada ou a gente não faz pela oportunidade que não temos? Então, essa obra Agenda Cristã, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, vai trazendo esses capítulos que servem para a nossa reflexão e até para a nossa organização enquanto espíritos que somos. E aí, nesse capítulo 15, lucrará fazendo assim, ele vai dizendo, estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará o seu dia de receber cooperação. E nós podemos começar a analisar as cooperações que recebemos desde bebê. Desde bebê. Recebemos, através de uma abençoada placenta, o alimento que necessitávamos, não é tudo que necessitávamos, ali no conforto e no abrigo do ventre materno. Nascemos. E sempre há alguém, um parente amigo ou um amigo parente, que nos ajuda, coopera conosco, faz o curativo para a ferida material e, às vezes, para a ferida moral. Mais tarde, crescendo mais um pouquinho, quantas pessoas cooperaram naquele momento que nos desajustamos e que cometemos algo impróprio e essa pessoa nos ajudou para que não houvesse a desarmonia que aquele ato poderia causar. Mesmo sendo um erro da nossa parte. Então, amigos, a gente recebe muita cooperação ao longo do tempo. E aí, custa cooperar? Coisas simples, por exemplo. Às vezes, tem alguém carregando um peso. E aí, eu penso assim, né? Ah, mas eu não vou ajudar, não, que a pessoa vai achar que eu estou querendo me meter na vida dela. Não, vamos chegar. Ah, às vezes, até de um mercado. Porque, às vezes, algumas pessoas, algumas senhoras, né? Mais idosas do que a gente, vão e acabam, às vezes, comprando mais do que havia planejado. Ou, às vezes, até necessita mesmo. E aí, o que é que faz? O mercado vende uma bolsa. A pessoa compra mais uma bolsa. Mas, daqui a pouco, ela vem com duas bolsas, um carro e uma bolsa, numa dificuldade muito grande, às vezes, até no com risco de tropeçar e cair. Ah, mas eu vou chegar? Não, chega. Olha, eu moro aqui nessa rua. A senhora aceita que eu leve até o meu portão? E, olha, nunca ouve o não. E já ouve até a casa que eu falo assim, não, eu posso ir até um pouquinho ali à frente para ajudar, para levar para a senhora? E aí, você, até para me inventar uma desculpa, né? Porque depois eu vou passar ali no armarinho, na papelaria. E aí, você fazer, dar um pouquinho de cooperação. Porque o caído, gente, não é só quem está numa situação física ou numa situação moral deplorável. O caído, por que alguém cai? Porque, primeiro, né? Porque está sem forças. Quando a criatura está sem forças, ela cai. E o segundo ponto é porque, muitas vezes, ela não observou o obstáculo, a dificuldade que estava ali no caminho. Ela tropeçou e caiu. E aí, nessa hora, há o choque, há a dificuldade e, muitas vezes, existem as feridas. E é a hora de alguém chegar e ajudar. Quem é que vai ajudar? Quem está em pé naquele momento? Quem está com forças naquele momento? Quem está com a visão do caminho naquele momento? Então, é esse estender de mão aquele que necessita de apoio, né? Porque haverá momentos em que a gente também estará sem forças. Em que a gente não vai ver o obstáculo do caminho. Em que o choque vai ser tão grande que a gente não vai conseguir resolver sozinho. Então, está na hora da gente receber a cooperação. Percebendo? Um mecanismo de troca da vida. E isso é amor. Isso é elevação. Isso é cuidado. E ele continua. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. E essa questão que estamos vivendo agora, da pandemia, está mostrando bem, né? Porque antes era só gente que é mais idoso, né? O pessoal idoso é que estava com dificuldade, é que precisava ter o recurso do isso. E a gente está vendo que é o jovem, é o novo, né? Pessoas com dificuldades estão passando, estão necessitando de apoio. E aí, a gente tem que ter esse cuidado. Olha, a questão do doente é muito séria. O evangelho, segundo o Espiritismo, no belíssimo capítulo 28, que fala as coletâneas das preces espíritas, tem no item 77, quando fala a prece pelos doentes subsidiados, um prefácio que é maravilhoso para o nosso entendimento, para a nossa fundamentação. Kardec fala assim, as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros deixam em nós germes mausãos, muitas vezes hereditários. E quando ele está falando aqui a paixão e o excesso, gente, é nosso, tá? Porque quando fala hereditário, a gente fica pensando assim, ah, eu herdei do meu pai. Não, somos herdeiros de nós mesmos, desses germes mausãos que são causados pelas nossas paixões, né? Pelos nossos excessos. Vai ficar uma marca lá no perispírito e aí na hora em que estamos encarnados, essa marca se reflete no corpo físico. E ele continua dizendo, É preciso, portanto, nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado silenciosamente pelo dano das paixões. É preciso, portanto, nos resignarmos a sofrer as consequências do meio em que nossa inferioridade nos coloca, até que tenhamos mérito para mudar de situação. Isso não nos deve impedir de, enquanto esperamos pela mudança, fazer o que depender de nós para melhorar a nossa situação atual. Porém, se apesar dos nossos esforços não conseguirmos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar por resignação nossos males passageiros. Se Deus não quisesse que os sofrimentos corporais fossem amenizados ou dissipados em certos casos, ele não teria posto os meios de curá-los à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo com nosso instinto de conservação, indica que é nosso dever procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação comum, elaborada pela ciência, o magnetismo nos faz conhecer o poder da ação fluídica, pois o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e na influência da prece. Então, aqui, gente, é Kardec, é a doutrina nos dando a atenção que nós necessitamos ter com aqueles que estão enfermos. Nós necessitamos ter essa atenção, sim. Temos que ter conosco quando estamos? Temos é um dever. A gente já sabe que o nosso corpo é um templo, que necessita ser respeitado, cuidado, trabalhado. É um templo que Deus nos deu para habitar. Mas o amparo ao doente. E é por isso, amigos, que a visita ao enfermo sempre será, sempre, sempre, será de bom grado. Esse período, a gente está com quase dificuldades, né, de visitarmos essa situação, todos, alguns de nós com grandes dificuldades mesmo. Mas a gente sabe que a Casa Espírita, ela mantém, as Casas Espírita mantêm um serviço de visita aos enfermos. Lá no Leão Deni, temos as visitas fraternas aos lares e hospitais. É um trabalho muito importante. É um trabalho que nós poderíamos dizer que é fundamental na sustentação daquele doente e daquela família. Quantas vezes a família se vê sustentada? Porque no momento, o que se usa? Ninguém vai receitar remédio, não é isso? Ninguém vai fazer fisioterapia. A gente leva o evangelho, a prece e o passe. Esses recursos magnéticos que Kardec fala ali e que muita gente até acha que isso é bobagem, né? Ah, não tem isso, não. E se a gente estudar bem, Kardec, ele estudou magnetismo, né? Só não deu para colocar na doutrina espírita ou no livro do Espírito um tratado de magnetismo. Embora em muitas situações ele fala. Ele fala, né? Ele cita na codificação. Então, o recurso do passe, da prece, do evangelho e da água fluidificada sustentando, amparando aquele doente. E a gente sabe o quanto isso é importante, né? Esteja ele no seu lar, esteja ele no hospital. Esse recurso é importante. Por quê? Há criaturas, e até alguns médios mesmo, que falam assim, ah, eu não consigo ir ao hospital porque eu me sinto mal. Eu não consigo ter contato com um doente porque eu me sinto mal. Eu não consigo isso porque a minha sensibilidade não deixa, eu sou muito sensível e isso me atrapalha. Mas aí vem a questão. E na hora em que eu estiver doente, será que eu vou gostar que as pessoas falam assim, ah, eu não consigo nem chegar aí perto de você que eu me sinto muito mal? Ou a gente vai querer um olhar, a gente vai querer o carinho, a gente vai querer a prece, a gente vai querer o passe, a gente vai querer a leitura do evangelho. Porque muitas vezes, pela dor ou pela própria postura, a gente não vai ter essa possibilidade, né? A gente, inclusive, nessa visita que a gente faz aos lares, hospitais, visita fraterna, a gente recomenda sempre que ouçam a Rádio Rio de Janeiro, meus amigos, e como é que os doentes gostam. Porque nem toda casa tem a condição de conforto do doente ter acesso a diferentes mídias, né? Há em muitas casas até aquela situação em que o doente, ele está no seu quarto, no cantinho, na sua cadeirinha ou na sua caminha, é o que ele tem. E o rádio, né? Ele não ocupa espaço, é muito interessante. Hoje em dia, até pelo headphone, a criatura, ela pode ouvir, sem, vamos dizer assim, atrapalhar, entre aspas, a movimentação da família. Então, isso acaba sendo um amparo para ela, mentalmente, ela se sente amparada, mentalmente, ela vai nutrindo pensamentos de esperança, de saúde, olha que interessante. Esses pensamentos de esperança, esses pensamentos de saúde, vão também espargindo, sendo nutrido para aquele lar, para aquele grupo que está ali. A criatura, muitas vezes, através da doença, ela vai aprendendo a oração. Então, e ela vai entendendo também que alguém tem interesse por ela. Daí ele fala, ampara o doente, vamos amparar. E aí é muito interessante que nesse mesmo capítulo do evangelho, né? Tem a prece, que para ser dita pelo doente, né? Que é, na verdade, até um movimento de entender, de resignação, de se entregar à vontade de Deus. Mas tem também uma prece para um doente. É o item 79, e eu recomendo até aos companheiros que vejam, porque muitas vezes, eu não estou podendo fazer a visita presencial. Mas isso não impede que eu ore pelo doente. Então, vamos observar essa prece para um doente? É assim. Meu Deus, os teus desígnios são impenetráveis. E na tua sabedoria, entendeste que... Aí tem uns pontinhos, que era para eu colocar o nome do doente, por quem eu estou orando. Fosse atingido pela doença. Eu te suplico, lança um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, indignade de fazer com que eles tenham fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, eu vos peço, reforçai o meu desejo de aliviá-lo. Dirigi meu pensamento para que ele possa derramar-se como um bálsamo salutar sobre o seu corpo e como consolação sobre a sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhe forças para suportar suas dores com resignação cristã, a fim de não perder o fruto desta prova. Então, gente, é uma prece acessível, porque às vezes eu falo assim, ah, fulano está doente, eu não sei nem o que eu vou pedir. Porque eu vou pedir para curar e muitas vezes não é para ser curado. Eu vou pedir o quê? Eu não sei o que pedir. Olha esse ato, essa posição. Eu, na verdade, eu estou pedindo o quê? Eu estou entendendo que a doença está no designo de Deus e que não é uma punição naquele momento. É o que aquele espírito precisa, é o melhor que Deus, que a lei de Deus pode oferecer para ele, né? Então, a criatura é atingida pela doença. Mas aí a gente pede o quê? Compaixão. Misericórdia. Porque muitas vezes aquele sofrimento até é uma causa atual. É alguma coisa que vem por um pequeno descuido, tudo isso, e que pode cessar. Muitas vezes é encontrando o médico, a orientação médica certa. Essa semana mesmo recebemos o telefonema de uma querida amiga em que a mãe estava sendo tratada em um determinado quadro. e o tipo de medicamento, tudo isso, vinha agravando. A questão até das terapia, a coisa estava piorando, estava muito grave mesmo. E aí ela veio a intuição e ela muda de médico. E o outro médico, uma pessoa bem experiente, só de olhar e conversar, falou assim, não, mas não é isso que ela tem, não. E aí suspendeu determinados medicamentos, substituiu por outros. E assim, em duas semanas que a companheira foi lá, ela está profundamente melhor. Então, olha só como as orações, porque era um sofrimento muito grande, da pessoa e da própria família. E aí naquele momento, nós, amigos, irmãos, oramos, colocamos o nome na caixinha da prece e pedimos, se fosse lícito, haver um alívio que houvesse. E olha como é que houve, através da intuição, a mudança do procedimento e da medicação. Então, é essa a questão, né? Então, na verdade, aquele mal teve um fim, está tendo um fim. E aí a prece ajuda, é claro que a prece ajudou no direcionamento. E aí continua a prece a falar, a pedir aos bons espíritos. Por quê, gente? O companheiro que está doente, ele tem amigos espirituais generosos que velam por ele. Aquele lar, aquela família tem protetores que velam por ele. E a nossa casa, a nossa família se coloca sobre a guarda, sobre a proteção, desses bons espíritos, para quê? Para reforçar em nós essa vontade que a gente tem, que o outro melhore, que o outro seja aliviado, que o outro seja, se possível, curado. E a gente sabe que o pensamento é criador. Então, no momento, a gente pega os bons espíritos que dirige o nosso pensamento como um bálsamo salutar. É o bálsamo, gente. A criatura está lá com muito calor. Eu não posso mudar o calor. Não posso mudar. É a condição climática. Mas se eu puder oferecer à criatura um banho, né? Um banho. Numa água, numa temperatura agradável. Uma toalhinha limpinha para a pessoa se enxugar. Uma roupa limpinha e fresca para a criatura. Não vai amenizar. É esse o efeito do pensamento diante daquele que sofre. Criar uma condição de reconforto, de maior conforto para o outro, né? E vai ser consolação. Uma consolação para a alma que vai ter reflexo no corpo. Porque enquanto a criatura está usufruindo daquele bem-estar, daquela vibração positiva, ela vai até tirando o foco do desconforto, da dor, né? E a questão da paciência. A gente pedir muito a Deus, a Jesus, né? Que a criatura que está passando para aquela prova, ela possa ter a humildade e a paciência para quê? Para aproveitar. Porque o objetivo da doença é a gente adquirir saúde. E quanto mais eu aprendo com a doença, quanto mais eu mudo de hábitos, eu vou sair fortalecido. Eu vou sair dali extremamente melhor. Este é o objetivo da doença na vida de cada um de nós. Então, amigos, que a gente possa, assim, aproveitar. Porque ele diz, ampare o doente, sua alma não está usando um corpo invulnerável. Então, a gente necessita amparar. Eu não estou falando que pode que seja vantagem, não. É necessidade nossa nós ampararmos o outro. Por quê? Porque num determinado momento, num determinado dia, nós igualmente necessitaremos de amparo. E a lei é esta, né? É fazer para receber. Mas tem um detalhe muito interessante. No momento em que eu estou orando, em que eu estou desejando o bem para o outro, esse bem, essa oração, já está passando para, por mim, já está passando por mim, como recurso terapêutico magistral. Então, gente, o bem sempre será um lucro. A prece sempre será um lucro. O desejo do melhor sempre será um lucro. Que a gente não se esqueça disso. Que a gente não perca tempo em críticas. Que a gente não perca tempo amealhando expressões negativas. Deixa. Isso é lixo. Mesmo que isso nos atinja, que a gente peça forças, resistência, coragem, para que isso fique esquecido. Para que isso não crie corpo em nossa alma. Porque não fomos nós que produzimos isso. Isso é busca de saúde. Saúde moral. Saúde espiritual. Saúde definitiva. Isto é esforço de ajuste da nossa vida. Que nós aprendemos com Jesus a concebê-lo como nosso pai de amor, de bondade e de misericórdia. Não nos esqueçamos disso. E que tenhamos um tempo de muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.